Você já imaginou cruzar a costa do país remando por sete dias? Descobrindo cidades medievais, praias paradisíacas, refúgios incríveis. Ou cruzar um lago de 100 quilômetros congelado, caminhando e arrastando entre nós? Há 18 anos que eu dedico a minha vida a experimentar o novo. Descobrir os meus limites e enxergar o mundo como um mapa aberto, sem fronteiras. Quando nos afastamos do comum e decidimos explorar o desconhecido, nossos valores se reorganizam. Percebemos o que realmente importa, o que lembraremos para sempre. Decidimos criar a Red Wolf Experience para oportunizar mais pessoas a experimentarem o novo. Expedições exóticas e únicas, mas com segurança e conforto. Planejadas por quem entende do assunto com o objetivo de criar experiências inesquecíveis. A Red Wolf Experience criou roteiros surpreendentes para um grupo exclusivo de pessoas. Escolha sua expedição e reserve agora a sua vaga.